Confira agora as lives de hoje, sábado, 5 do 9 E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal E deixa o like para não perder nenhum dos conteúdos Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais Então vamos conferir as lives que temos para este sábado Se faltou alguma live, já deixe nos comentários Neste sábado, Alex Júnior, com participação Gerardinho Lins, às 16 horas Pedro Luiz, às 19 horas Daniese Sagiago tem show ao vivo, no Bessa Grill, às 18 horas Lucas Salles e Marconi, às 20 horas Comentem qual a melhor live de hoje, deixe nos comentários Mariana Fagundes, às 16 horas Leo Santana, às 17 horas, com participação Taironi E a live diária Tereza Cristina, no Instagram, às 22 horas Comentem qual a melhor live que temos para hoje Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais Também me siga lá no Instagram, Juninho Divulgações Um ótimo final de semana a todos e até a próxima